Parte Luiz Fabiano, mais uma cobrança de pé direito, defende! Alcanizado, bate o Rogério do centro, pé direito! O árbitro da Silva vai pra bola, vem para a cobrança, bate da Cássio pra defender a bola! Agora é hora, vai pra bola o Rogério Tchernico, ganhou, bateu! O espessão não é grande, Cássio no gol, ele bateu de pé direito, e o que é de um pé? Bateu, defendeu! Mas precisa do Cássio, Araruna bateu, Cássio pra fazer a defesa! Bateu, bateu, pegou! Boa, foi pra bola, lentamente, espera a reação do Cássio, Cássio! Boa, Cássio espera, vem Cássio, pegou Cássio! Vinha, partiu, perna direita, abatida, Cássio! Partiu Lizeira, abatida, Cássio! Acabou! Tudo parte, bateu, Cássio! Vai pro terceiro pênalti, bateu, Cássio! Ele contra Cássio, bateu Domingues, Cássio! Bola, Cássio! Foi pra bola, bateu pro gol, Cássio! Pra bola, com fé no pé, Cássio! Termado, Bruno, bateu, Domingues! Isso, Cássio defendeu! Segunda etapa, aí o Madson, ele na bola, pé direito, defendeu! Para de Cássio, partiu, Théo, bateu, Cássio! Tchau! Tchau!